Música Oi pessoal, do Zé de Casal. Oi Paula. Oi. Semana passada teve a Beauty Fair, que é a feira que apresenta os lançamentos na área de beleza pros profissionais e pros blogs, pra imprensa. E a gente recebeu um monte de lançamento aqui, que o Paulo vai testar todos pra vocês. E eu vou mostrar o que veio de lançamento. Eu conheci essa marca aqui, lá na feira, que chama Essência d'água. Recebi deles um lançamento que é um produto corporal pra celulite, flacidez e gordura localizada. É o mesmo produto, em duas versões diferentes. Esse é um serum, que é um hidratantezinho, mais um creminho. E esse aqui é um mousse, que ele é em spray efervescente. Você vai ver, a gente vai soltar o rolê na Beauty Fair e a gente testou lá, vocês vão ver que legal que é. A Salon Line tava cheia de novidade pra cabelo cacheado. Quem tava lá atendendo a gente foi a Fernanda Ferreira, do blog Dicas da Fê. Esse aqui é um creme pra pentear, que ele é pro tipo específico de cacho. Se você não sabe qual é o seu tipo de cacho, tcharam, tem uma tabelinha aqui pra você ver qual que é a numeração. A Salon Line também lançou esses dois ativadores de cacho. Que um, ele é redutor de volume, igual aqueles que você já conhece, só que não é redutor de volume mesmo, né? Ele não reduz o volume, ele só modela melhor. E o outro é um leve pra cachos mais abertos. E esse aqui é um multifuncional da Salon Line, que é o mesmo tipo do Yamasterol, serve pra co-wash, que faz no pool. No estande da Depilbella, eles tão lançando essa cera pra micro-ondas, que é aquela cera que você pode esquentar toda vez que for usar. E ela não tem problema de você esquentar mais de uma vez. Ela é a cerinha, em cima vem a espátula. E esse outro lançamento da marca que é bem legal, que é um clareador. Ele vem num esfoliante facial e corporal. É um esfoliante bem levinho, assim, bem fininho. E depois você utiliza o clareador. Pra, por exemplo, locais que você faz depilação e escurecem. É, virilha, axila, perna, você passa um creminho pra clarear manchas escuras. Você pode usar dia e noite. A Probelly tava lançando essa linha pra cabelos cacheados. Eles tavam lançando três linhas. E aí eu escolhi essa pra cabelo cacheado. É o shampoo e a máscara. A máscara, ela é bem consistente. Parece iogurte. Não cai, ó. E esse daqui é o shampoo. Ele promete enrolar o cabelo, aumentar o volume, balanço natural, brilho e proteção da cor. Vou testar e tem resenha lá no blog. A Lola tava lançando a condição de maquiagens dele, que é o Maria. E a gente não recebeu nada ainda, não tem previsão. Mas eu recebi o volumão, que foi lançado há um tempinho atrás. Esse é o condicionador. Pra volume, né? Vamos ver se vai dar certo no meu cabelo, se vai dar volume. A Italian tava lançando tonalizante sem amônia. É, em cores fantasias. Eu pedi pra testar o Hot Orange, que é o laranjinha. Eu vou misturar em creme branco e vou tonalizar meu cabelo. Eu quero ver se vai ficar uma cor bonita. Ainda não sei se vai ficar laranja fluorescente. Vamos ver. A Vult tem um atendimento bem legal pro blog. Eles mostram todos os lançamentos até o final do ano. E eles tão lançando duas máscaras, dois rímeros. Esse aqui é azulzinho, alongamento, volume e definição. E o cor de rosa é mega volume. A escova do azul, que é alongamento, volume e definição. Ela é bem gordinha e é um pouco chatinha, assim. E esse rosa é uma escovinha super gorducha. Que vai deixar um volumão, imagino eu. Vamos testar. A Vult tá lançando também quatro cores novas de batom. Esse aqui é o roxo, que é a cor 73. Tem cobertura acetinada. Aqui, a cor. A Vult também tá lançando três cores de esmalte. Pra essa coleção Pense Rosa, que é do Outubro Rosa. Essa daqui é a Dette. É uma cor com rosa bem clarinho. Eu postei no Instagram as três cores pra essa campanha. Dá uma olhada lá no Instagram. Dentro disso, esse lápis de longa duração. Agora, todos os produtos da Vult que tem longa duração vão ter esse símbolo aqui. Que é um reloginho. Ele é bem preto. E tem um esfumadorzinho na ponta. E por último da Vult, esse lápis aqui, iluminador. Que é um mini lápis, pequenininho. Ele é pra iluminar a sobrancelha. Agora também, os produtos pra sobrancelha da Vult tem esse símbolo aqui no cantinho. Lápis iluminador. Você pode usar tanto pra sobrancelha, quanto pra iluminar outros pontos do rosto. A Valmari, que é uma marca bem legal de estética, ela trouxe esses três produtos. Esse é um sabonete esfoliante. Esse aqui é um hidratante pro rosto. Ele é bem levinho. É um hidratante pra pele sensível. Ele deixa um toque aveludado e levemente iluminador. E esse daqui é um produto pra região dos olhos. Pra suavizar a linha de expressão. A embalagem dele é bem legal, porque ele tem um dosador aqui. E você já pode espalhar direto na região dos olhos. E espalhar com a própria embalagem. A Yamaha tá trazendo esses dois lançamentos. Na verdade, tem mais lançamentos. Eu recebi esses dois. É o Les Pool, que é pra low pool. Isso é um shampoo suave pra low pool. E essa aqui é uma linha de olhos pra cronograma capilar. Tem o óleo de hidratação, de nutrição. E esse daqui que eu recebi é o de reconstrução. Tem queratina e óleo de calão. A Cinco Esmaltes trouxe essa linha aqui. Que é uma linha de metálicos. Eu achei que era holográfico, mas não é. É só metálico. Esse daqui é o esplêndido. Ele é um azul meio metálico. E tá trazendo também uma linha de cítricos. Que são os neons, né? Os tons mais neons. Que são baseados nos nomes em frutas. E cada esmalte tem uma sombra em pó correspondente. Esse daqui, o esmalte que eu peguei, é o melancia. E o framboesa. E a sombra, porque eu sou do contra, então eu não peguei a sombra igual. É a açaí. Essa aqui é a sombra em pó. Ela parece mais pigmentada do que ela é, na verdade. Ela é mais fraquinha. Eu recebi um presquete bem legal da NETFARMA. Que é uma loja que eu compro bastante até. E eu vou postar foto lá no Instagram. Então vocês vão lá dar uma olhada. Mas uma das coisas que eu gostei, assim, que eu queria mostrar. Que eu não sei se é lançamento. É esse Livina, que são fibras em goma. Eles recomendam que você consuma duas dessas gomas por dia. É, a NETFARMA tava lançando a coleção da Boca Rosa. Que é pra Estúdio 35. E é uma coleção toda com tons candy color. Eu comprei essa daqui, que é... Ah, essa daqui chama Cheirinho de Algodão Doce. É um azul, meio puxado pro lilás. Eu ainda não testei, vou testar. A Surya também, que é uma marca bem legal. Que é vegana e tem uma proposta mais natural, assim. Tá lançando uma coleção de esmaltes. A tampa é uma gracinha de bambu. E essa aqui que eu recebi é a base deles, a base toque de seda. Cada esmalte tem um bichinho. Bom, ela é antialérgica, eu acho que ela é tree free, mas não tenho certeza. Tem bem essa estética mais natural, assim, bem legal. A toque de natureza, que é uma marca que eu uso bastante. Tá lançando os batons líquidos mate deles. E mais um monte de coisa legal. Mas uma coisa que eu gostei bastante foi essa sombra, que ela é em creme. Eu recebi essa cor meio cobre aqui, que eu achei muito linda. Que é essa cor aqui. Ela é com cobre, meio perulado. E o batom líquido eu recebi o rosa. A Dino está lançando essa coleção de esmaltes da Realce, que é a Navio Pirata. Duas máscaras de cílio. Essa é efeito boneca, que é amarelinha. E a curvas de volume, que é essa aqui verde. O aplicador dessa verde é bem legal. O aplicador dessa é bem legal, eles são duas bolinhas. Além disso, eles lançaram quatro cores de lápis pra sobrancelha. Esse é o claro e o médio. São, se não me engano, mais quatro cores do batom líquido mate. Esses que eu recebi são o confete. O vamp, que eu vi bastante gente usando lá na feira. E o cabaré. Esse batom pop, pop art, que é na cor roxa. E a base líquida soft mate, que essa é a minha cor, a cor nude. Esses são os três batons mates. E esse aqui é o batom em bala, que também é. Aqui em New York estava lançando essa unha aqui, que é a filha única. Tem algumas diferentes e o resto é igual. Além disso, eu recebi essa daqui, que ela é mais chiquezinha, assim. Tem um brilhinho na ponta. E uma em gel uniforme. Todas elas são do tamanho curto, mas existem as de tamanho médio e longo. Recebi também esse cílio postiço aqui, com um série de fios naturais. E essa cola, que é o lançamento deles, que é com aloe vera. Que é pra tratar o fio ao mesmo tempo. Não estragar o fio verdadeiro do seu cílio. Um lançamento que eu gostei bastante daqui de New York, foram essas duas navalhas pra sobrancelha. Uma é mais redondinha, que é pra fazer a parte mais por dentro da sobrancelha. E esse daqui, pra dar o formato, é uma lâmina. Você pode utilizar pra sobrancelha, mas pode utilizar pra outros pelos do rosto mais finos também. Por último, da Ruby Kisses, também daqui de New York. Recebi essa paletinha, que é a Sexy Smoke. E o batom. Esse aqui é na cor brisa boca, uma cor bem bonita. É um nude mais coralzinho, bem bonito. E essa paletinha vem um aplicador. Aqui embaixo vem um espelho. E vem algumas sombras, tanto opacas, quanto mais cintilantes. Então é isso, pessoal. Esse foi os lançamentos que a gente recebeu de novo lá no Beauty Fair. Tem coisa pra caramba. Eu não sei onde eu tenho tanta cara, como de minha família toda. E vai ter resenha de quase tudo lá no blog. Eu vou usando. Tem que dar o tempo de testar, né? Porque usar uma vez só não dá. E espero que vocês tenham gostado. Inscreve o nosso canal. Se você gostou, clique em gostei. Vê nas redes sociais. E essa semana ainda vai ter o vlog lá do Beauty Fair. Que eu fui com a Renata Pucuda e com a Pilar. E vai ter bastante coisa lá da feira. A gente mostrando como que foi o burburinho lá da feira. E Paulo, dá tchau. 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 Tchau.